A equipa B de Júniores do Marítimo consagrou-se este sábado campeã regional na penúltima jornada do campeonato. A emoção esteve presente do início ao fim da partida, não fosse este encontro ditar o grande campeão da divisão de honra regional. Os Verde Rubens precisavam de vencer para garantir o primeiro lugar, enquanto a união atual detentor do título veio à procura dos três pontos para adiar a decisão para a última jornada. Os Leões estiveram sempre em vantagem com o primeiro gol a surgir logo ao início do jogo, um excelente passo de Afonso Correia a desmarcar Simão Sousa, que deu um melhor segmento à jogada. O 2 a 0 surgiu já na etapa complementar, na sequência de um canto curto, França ajeitou o esferco para Tiago Freitas, com o calo no fundo das redes. Ao minuto 81, após um erro defensivo, a união acabou reduzindo a diferença no marcador. E nem a expulsão de Tiago Freitas, três minutos de pouso, a de um estado com a segunda cartolina amarela, vai estremecer a determinação da formação Verde Rubra, que conquistou o título de campeã regional, após vencer o adversário direto por 2-1. Isto tem que ser a alma do marítimo, que é formar ganhando, que assim é aquilo que nós pretendemos para os nossos atletas. E temos aqui miúdos que vão chegar ao final da época com muitos minutos de competição e está provado que quem tem mais tempo de competição, quem joga mais, tem a maior possibilidade de chegar ao alto rendimento e isso nós pretendemos cada vez mais atletas da nossa formação, nas equipas profissionais e de alto rendimento, seja no marítimo ou fora, mas claro que o principal objetivo é abastecer as equipas sénias do clube com atletas formados cá no complexo. Apesar do título já estar garantido, os Leões do Almirante terminam o campeonato fora de portas diante do Camargo Lube, já no próximo sábado.